Coloca no telão aqui para mim, por favor, a gente tem aqui uma notícia que eu acho até muito curiosa, as coisas que vão acontecendo nessa guerra, né, Kennedy? Olha só, isso aqui está bombando nas redes sociais, aqui no UOL também muito procurada essa informação. Um empresário russo está oferecendo um prêmio de 5 milhões de reais por captura do presidente Vladimir Putin. Hoje mais cedo a gente estava conversando com um morador lá de Moscou e ele estava falando sobre a quantidade agora também, a popularidade dele que vem caindo lá na Rússia, né? Nesse caso aqui é um ex-banqueiro que fez duras críticas à invasão da Rússia à Ucrânia e chegou a oferecer um milhão de dólares como recompensa a quem capturar o presidente Vladimir Putin. O valor é equivalente a mais de 5 milhões de reais. E o texto acompanhava uma foto do presidente russo com a frase Procura-se morto ou vivo. A postagem foi compartilhada no LinkedIn, no Facebook e depois foi deletada das plataformas na sequência. Mas há agora um movimento muito forte contra Putin também. Queria uma análise sua a respeito desse empresário aqui e também da figura de Vladimir Putin nesse momento. Fabiola, ele é um desafeto que o Putin migrou com os Estados Unidos e está fazendo aí um movimento que tem mais um caráter político do que efetivo. O Putin parece estar muito distante de ser um ditador, um líder político à beira de ser deposto, né? O que faria sentido uma recompensa dessa? A gente se lembra na época da guerra do Iraque que havia também ofertas de recompensa por informações sobre o paradeiro do Saddam Hussein que estava fugindo e tal. O Putin não. O Putin tem todo o controle do poder na Rússia e está muito distante de ter lá dentro uma oposição capaz de derrubá-lo e de que alguém nessa oposição ou no entorno dele ceda à tentação de tentar prendê-lo por um milhão de dólares. Me parece mais aí um chiste político de um opositor do Putin que ganha as redes sociais, viraliza pelo caráter que tem, mas o Putin está muito distante de ser deposto ali por algum tipo de rebelião interna, traição interna. Ele é um líder que, como a gente estava falando com a Mariana há pouco, ele, além de enigmático, ele tem o controle com o monte de ferro do poder na Rússia.